Aqui é o Marcos com mais um vídeo para o projeto pessoal. Hoje eu quero falar, eu já falei em outros vídeos, e agora eu quero falar em mais profundidade desse podcast chamado Creative Pep Talk. Creative de criativo, pep de pimenta, talk, de papo, né, de conversa. Tipo a pimenta criativa, né. E esse podcast é produzido por um cara chamado Andy J. Pizza. Esse cara aqui, Andy J. Pizza. Ele é designer, ilustrador, e ele tem uma espécie de... Ele dá meio que palestras motivacionais para designers. É uma coisa bem legal, assim, ele se chama de encorajador profissional. Então aqui é o site dele, tem alguns projetos dele e tal. Vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Então o foco dele é desenho infantil. O nome dele é Andy J. Miller, mas ele se chama Andy J. Pizza, porque ele gosta muito de pizza. E ele tem esse estilo, ó. Ele já fez coisas para Nickelodeon. Nickelodeon. Enfim. Ele tem esse estilo, tá. Um desenho mais leve, mais simplificado, mas não quer dizer que ele é um... Não é um desenho válido. Esses livros também... Então é sempre com essa temática, com foco mais em crianças, né. É uma coisa mais que remete ao infantil. Tem o... Aqui está aparecendo mais coisas e tal. Tem o Instagram deles também, se vocês quiserem seguir. Andy J. Pizza. Dá uma buscada lá que vocês conseguem ver coisas sobre o Andy J. Vou até mostrar aqui um pouco o Instagram. Carregando em uma nova aba. Aí tem aqui as ilustrações dele. Esse estilo aqui é muito legal. Ele está fazendo parte de um projeto, várias pessoas aderiram ao redor do mundo, chama 100 Day Project. Onde pessoas ficam durante 100 dias, todos os dias ilustrando alguma coisa. Ele estava participando, não sei se ele está ainda. Ele apostando. Projeto 1 de 100, 2 de 100, 3 de 100. Então ele tem esse estilo aqui. Além de ter o estilo, ele ilustra. E tem uma parada que ele dá uma motivada, assim. Eu acho bem legal o trabalho que ele faz. Vocês querem ver? Por exemplo, esse aqui, ó. Ele ilustra, super simples e tal. No estilo dele. Com caneta posca. Ele coloca, ó. More listening, please. Tipo, ouça mais, por favor. Ó. É a ilustração 29 de 100. Let out the weird. Deixe sair o esquisito, né. Que está dentro de você. Mostre a sua parada esquisita, a sua criatividade, enfim. Nesse sentido. I'm not okay. Por exemplo. Be here. Esteja aqui. Então, esse estilo dele, tá. Então, ele faz capas de livro, faz murais, faz paredes. Faz várias coisas, assim, nesse estilo. Eu gosto pra caramba. Acho muito foda. Take down the beasts. Tipo, deixe sair as suas bestas. Uma parada mais ou menos assim. Deixa eu ver se... Ah, aqui não dá pra rolar mais pra eu mostrar pra vocês. Não mostraria. Mas tá meio que cortando aqui, enfim. E aí, falando do NDJ, ele tem um podcast. Chamado... Creative Pep Talk, tá aqui, no SoundCloud. Ele tem Twitter também, tem várias redes sociais. Bom, esse aqui é o podcast dele. E nesse podcast ele fala um pouco. Ele convida outros designers pra vir aqui falar. E eles falam sobre suas profissões. Tem alguns que ele grava sozinho. Ele, tipo, dá encorajamento pra você. Tipo, ó. Meu, se você é designer, vai lá. Faz um projeto pessoal. Não desista. Tenha seu trabalho formal. Mas faça projetos pessoais. Onde você vai poder experimentar coisas, sabe? Encontrar coisas que vão te ajudar a melhorar o seu trabalho profissional. E coisas do tipo. Vou dar um play aqui em um deles. Então, ele falou, né? Seja bem-vindo ao Creative Pep Talk Podcast. Nesse show que traz pra você coisas sobre uma carreira criativa. Eu sou o seu host. Eu sou o seu... O cara que hospeda aqui esse podcast, né? Seu host. NDJ Pizza. E você vai ficar atualizado sobre todas as coisas criativas. Por me seguir no Instagram. No arroba de NDJ Pizza. Vamos pular dentro do episódio de hoje. Esse episódio é patrocinado por Astropad. Enfim, ele vai seguir. Eu vou falar um pouco mais. E você vai conseguir gostar. Oh, meu Deus. E isso é o que o marketing... É legal também. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu recomendo. É bem bacana. Bom, então é isso. Se vocês são designers ou não designers. Se vocês são criativos ou não criativos. Se vocês quiserem ter um podcast pra ouvir. Eu super recomendo. Esse aqui é muito bom. Eu ouço praticamente todos os dias. Se não todos os dias. Mas, pelo menos, todas as semanas. Assim, eu escuto uns dois episódios, pelo menos. E é legal porque você treina inglês com esse cara que é americano. E aí, ele convida vários designers ao redor do mundo. E que tem sotaques diferentes. E você aprende inglês. E fica animado, encorajado. E aprende coisas sobre design. Se mantém nos trilhos. Se mantém ali experimentando coisas novas. E tentando fazer coisas diferentes. Como projetos pessoais. Que vão melhorar seus projetos profissionais. Estou aqui há quase seis minutos falando. Agora eu vou fazer uma pausa. Para começar a falar um pouco inglês. Para treinar o meu inglês. Olá, bom amigos. Esse é o Marcos, um pouco mais tempo em outro vídeo. E para esse vídeo, eu gostaria de mostrar. Um pouco de coisas que eu costumava fazer no passado. E mesmo hoje, eu estou fazendo. Esse podcast é bastante bom. Eu gostaria de recomendar isso. Porque, sabe. Eu descobri essa coisa. Um par de meses atrás. Não há muito tempo. E aí, eu comecei a seguir. Esse cara se chama Andy J. Pizza. Eu vou mostrar. Andy J. Pizza. Você sabe. Ele está no Instagram. Twitter. E SoundCloud também. Então, eu vou mostrar. Porque eu estava falando em português. E agora eu vou falar em inglês. E agora eu vou falar em inglês. O seu Instagram. Tem muitos desenhos, você sabe. E ele tem um estilo de estilo. Para ilustrar os livros e coisas assim. E aí, você pode ver as coisas aqui. E ele está assistindo. Ele está participando de um projeto. Named 100 Projects. Ele está para ilustrar cada dia. E aí, desde o dia 0 até o dia 100. Uma ilustração. Não importa o jeito que você vai fazer. Mas você tem que ficar no caminho. E fazer algo legal que você goste. E aí, postar isso no Instagram. E usando a hashtag. Então, eu estou mostrando aqui. Ele está mostrando. E ele é um tipo de enco-rador. Um tipo de enco-rador. Como aqui, por exemplo. Eu não sei se você está vendo. Mais ouvindo. E você pode ver aqui. Um dos olhos. Um dos olhos. Um dos olhos aqui. Um dos olhos aqui. Um dos olhos aqui. E coisas assim. Então, eu realmente recomendo você. Go para o seu Instagram. E follow esse cara. Ele é muito, muito legal. Um bom ilustrador. E um bom person também. Encouragingem. Many people. You know. Creative people. Que fazem. In the design stuff. Illustration stuff. Working with that. You know. And sometimes. You know. What I'm talking about. Sometimes. Even if you are good. At doing things that you do normally. But sometimes. You have to. To have some sort of encouragement. You know. To keep on track. To go on. To do your best. And sometimes. It's good to listen to someone. That is trying to figure out. A way to stay on the track as well. And the guy. Really good. that illustrates many things uh to channels like nickelodeon and things like that so and then finally i went to talk about in portuguese to talk about his podcast named um creative pep talk on soundcloud you can go there and see things that ndj is uh recording over there invite many people you know to participate of the show and you can discover many good things you know you can stay updated you can stay motivated you can stay ready you know to do your best to discover your own pep your own taste your own way to try different things you know i really believe that personally and i am recommending here because i believe that sort of things might help people like this sort of things are helping me many times okay and this chapter this episode this daily vlog is finished thank you for have watched and i really hope to see you in this next one bye